Eu não posso postar Cuida da sua vida, que da minha roupa cuida Deixa minhas bebidas, deixa eu com as minhas loucuras Paga meus boletos, eu sei que ninguém quer pagar Deixa eu tomar uma, duas, quantas eu quiser tomar Cuida da sua vida, que da minha roupa cuida Deixa minhas bebidas, deixa eu com as minhas loucuras Paga meus boletos, eu sei que ninguém quer pagar Deixa eu tomar uma, duas, quantas eu quiser tomar Cuida da sua vida, que da minha roupa cuida Eu não posso postar Um pezinho na areia, uma carne na churrasqueira Ou uma zaga de avião, que o meu zap já virou enxame de aveira Só tem uma resposta, pra essa gente fofoqueira Cuida da sua vida, que da minha roupa cuida Deixa minhas bebidas, deixa eu com as minhas loucuras Paga meus boletos, eu sei que ninguém quer pagar Deixa eu tomar uma, duas, quantas eu quiser tomar Cuida da sua vida, que da minha roupa cuida Deixa minhas bebidas, deixa eu com as minhas loucuras Paga meus boletos, eu sei que ninguém quer pagar Deixa eu tomar uma, duas, quantas eu quiser tomar Cuida da sua vida, que da minha roupa cuida Deixa eu tomar uma, duas, quantas eu quiser tomar Cuida da sua vida, que da minha roupa cuida Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Na mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em teus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor E aí, quem sabe vem? Eu duvido que você não me ama No calor dessa cama eu duvido Que em teus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Todo mundo bem Vem, 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 vem Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em teus sonhos não chama por mim Acredito, que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora um ato sem pensar Fala que ainda guarda no fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama Que não é ninguém De o meu coração Fala eu vou entender Que bateu a solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir De você Que ainda me quer E foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora um ato sem pensar Fala que ainda guarda no fundo do peito Fala que ainda guarda no fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém De o meu coração Fala eu vou entender Que bateu a solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher O amor é incondicional O amor é incondicional O amor é incondicional I cross my heart and promise you Give all I've got to give to make all your dreams come true In other words, you'll never find A love as true as mine You will always be the miracle that makes my life complete And as long as there are a breath in me, I'll make it just as sweet As we look into the future, it's as far as we can see So let's make each tomorrow be the best that it can be I cross my heart and promise you Give all I've got to give to make all your dreams come true In other words, you'll never find A love as true as mine A love as true as mine Olha amor, tô morrendo De saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos E meu mundo desabas Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Tive as vezes que menti E eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, por favor não me esqueça Olha amor, por favor não me esqueça Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Essa é pra machucar, vai Joga fora então, se não é seu Se quer pergunta pro seu coração Não tenta me esconder Me diz se é pra valer Me faz acreditar que foi em vão As noites mal dormidas Que passei Nas minhas orações Nas minhas orações Te abençoei As vezes que sorri pra não chorar Vendo tanto é diferença Vendo tanto é diferença em teu olhar Se você não me quer mais Me diz agora Me diz agora Joga fora todo amor que eu te dei E as vezes que chorando E as vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora Joga fora Joga meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser, que seja agora E sonhando em meu olhar Sem ter medo Sem chorar Se tiver coragem Joga fora Quero ver, joga fora, manê Joga lá, garrafa Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Na final O nosso caso não difere De outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Que eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece Com o meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão E um silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Todo mundo no dia Preciso te dizer o que acontece Com o meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão E um silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Pelo menos dessa vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado Por favor Vê se bane a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri E o que chorei Se eu devia algum pecado Eu já paguei Por favor Não me imponha o seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Nos meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Você me fala com toda certeza Que não tem medo de nada Seu amor tá me deixando Ir buscando outra estrada E o mundo em minha volta É só dor e solidão Você me pede pra que eu te esqueça De um jeito diferente Esqueceu que no passado Meu amor se fez presente Enfrentando frio e chuva Pra aquecer seu coração Acontece Tudo está tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida Que a gente já fez E o meu coração Vai levando com jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando O meu peito Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece Esquece essa vida Que a gente já fez Que o meu coração Vai levando com jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando O meu peito